Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui uma forma de como você pode estar removendo as senhas da tela de bloqueio no celular de vocês, pessoal. Eu vou estar testando aqui no Redmi A2 e vou estar mostrando o passo a passo aí de como você pode estar fazendo essa remoção de senhas no celular de vocês, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom pessoal, para você estar removendo as senhas da tela de bloqueio, é bem simples também. Vai ser quase o mesmo processo que a gente está ativando elas. Primeiro você vai estar vindo aqui na opção de configurações. Chegando em configurações, pessoal, você vai estar vindo na aba de segurança, vai estar procurando aqui e vai estar clicando na opção. Apareceu essa tela aqui, pessoal, vocês podem estar clicando aqui nesse ícone de bloqueio de tela, nessa aba de segurança do dispositivo. Vamos estar clicando nela, vamos estar inserindo a senha que vocês estão usando o dispositivo de vocês, ó. Vamos estar inserindo a senha aqui. Aí aqui no caso, pessoal, vai estar aparecendo aquelas mesmas opções de modelos de senha de tela de bloqueio. Aí caso você queira estar desativando, as duas opções disponíveis são essas de deslizar a tela e a opção de nenhuma. No caso de deslizar, você vai estar ativando ela aqui, ó. Você pode estar ativando ela e ela foi ativada. Basicamente ela vai funcionar como? Você vai desligar seu celular e quando ligar novamente, ele vai aparecer essa interface da tela de bloqueio. Mas para você abrir o celular, você vai precisar arrastar rapidamente que ele vai estar desbloqueando, certo? E a opção nenhuma, como já disse, basta você desligar o celular e ligar novamente, ele já vai estar abrindo a tela inicial do celular de vocês, certo? Então, você escolhe aí a opção que você achar melhor. E o vídeo é basicamente esse, um vídeo bem rápido, bem simples. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu! E é isso, pessoal.